De tudo que é nego torto, do mangueiro gás do porto, Ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes, dos séculos dos retirantes, É de quem não tem mais nada. Dá-se assim desde menina, na garagem, na cantina, Atrás do tanque, no mar. É a marinha dos depentos, das loucas dos lazarentos, Dos molares do infernal. E também vai ao limite dos caminhos sem saúde, E as fiúvas sem fofinho. Ela é um poço de bondade, é por isso que a cidade Vive sempre a repetir. Joga a pedra na geni! Joga a pedra na geni! Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir, Ela dá pra qualquer um, maldita geni! O dia sujo é brilhante, entre as nuvens flutuante, Um enorme Zé Pelin! Ai, eu só vi dois edifícios, abri dois mil orifícios, Com dois mil canhões assim. E a cidade apavorada, se quedou paralisada, Pronta pra virar geleia. Mas do Zé Pelin gigante, no céu do seu comandante, Dizendo, mudei de ideia. Vim nessa cidade, tanto horror e iniquidade, Decidi tudo explodir. Mais posso evitar o drama, se aquela composa cama, Esta noite me servir. Deixa da ver a geni! Mas não pode ser geni! Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir, Ela dá pra qualquer um, maldita geni! Mas de fato logo ela, Tão coitada, tão singela, Cativaram o forasteiro, O guerreiro tão vistoso, Tão temido e poderoso, Era dela prisioneiro. Acontece que a donzela, Isso era segredo pra ela, Também tinha seus caprichos. E ao deitar com o homem tão pobre, Não cheirando a brilha cobre, Preferia amar com os bichos. Como que parecia, A cidade romaria, Foi beijar a sua irmã. O prefeito de joelhos, O bispo de alhos vermelhos, E o banheiro e corinão. Vai com ele, vai geni! Vai com ele, vai geni! Você pode nos salvar, Você vai nos redimir, Você dá pra qualquer um, bendita geni! Vai com ele, vai geni! Foram tantos os pedidos, Tão sinceros, Tão sentidos, Que ela dominou o seu asco. Nessa noite, O ensinante, Envregou-se a tal amante, Como quem dá-se ao carrasco. E fez tanta sujeira, O sol solte inteira, Até ficar assanciado. E nem bem amanhecia, Partiu numa nuventoria, Com seu cérebro em brateado. O suspiro aliviado, Ela se tentou de um lado, De ter todo abenço. Cidade Romaria, eu quero ouvir! Joga pedra na geni, Joga a porta na geni, Ela é feita pra apanhar, Ela é boa de suspir, Ela dá pra qualquer um, Baldi da geni! Joga pedra na geni, Joga a porta na geni, Ela é feita pra apanhar, Ela é boa de suspir, Ela dá pra qualquer um, Baldi da geni!